Muitas mensagens, ouvintes participando conosco aqui no Nossa Área. Meio dia e 45 minutos e o Verdão, hein? Palmeiras joga amanhã contra o Atlético Mineiro. O Galo na boa, hein? Classificado na Libertadores da América, classificado também na Copa do Brasil. Vai com um time misto, será? Mas primeiro as informações do Palmeiras. Gustavo Soler chega agora aqui no Nossa Área. Fala, Soler. Fala, Melo. Grande abraço pra você e para todo mundo ligado aqui no Nossa Área. O Palmeiras consegue efeito suspensivo e o técnico Abel Ferreira ficará na área técnica no jogo deste sábado contra o Atlético Mineiro no Brinco de Ouro da Princesa pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador palmeirense foi julgado e punido pelo STJD na tarde de quinta-feira com dois jogos de suspensão por causa da expulsão na Copa do Brasil contra o Flamengo no dia 7 de agosto. No entanto, como o Verdão está eliminado do principal mata-mata do futebol nacional, o tribunal utilizou o artigo 171 para enquadrar a punição para Bel Ferreira em outra competição nacional, ou seja, no Campeonato Brasileiro. No entanto, o Palmeiras discorda desta decisão e por isso pediu efeito suspensivo e vai entrar novamente com uma ação no STJD para recorrer desta decisão para que Abel Ferreira cumpra suas suspensões nesses dois jogos na Copa do Brasil de 2025, já que o treinador foi expulso na Copa do Brasil no jogo contra o Flamengo e na rodada seguinte do Campeonato Brasileiro, que também foi contra o Flamengo no Maracanã, Abel Ferreira pôde trabalhar normalmente, então o Palmeiras acha injusto Abel Ferreira ser punido no Campeonato Brasileiro e quer jogar esta pena para a Copa do Brasil do próximo ano. No entanto, o técnico português não poderá contar com dois jogadores no setor do meio de campo que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Richard Rios e Zé Rafael. Desta forma, Fabinho pode ganhar uma chance entre os titulares, já que Gabriel Menino está retornando de suspensão e não teria ritmo de jogo ideal para este compromisso contra o Atlético Mineiro. Pensando em uma provável escalação palmeirense, o Verdão deve ir a campo amanhã em Campinas com o Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Caio Paulista, que volta de suspensão, meio de campo com Aníbal Moreno, Fabinho, Rafael Veiga, Maurício e Felipe Anderson no ataque Flaco Lopes. Mike e Marcelo Lomba, que iniciaram o processo de transição física, vivem a expectativa de serem relacionados para esta partida. Meio dia e 48 minutos, com a palavra agora o jogador do Palmeiras, que começou ali, até fez alguns bons jogos e tal, mas depois caiu de produção. Lázaro fala agora na nossa área. Talvez que a gente vê uma sequência de jogos muito boa, com grandes vitórias, não só com grandes vitórias, mas fazendo bons jogos também, isso daí que é o mais importante também. A gente está conseguindo as vitórias com bom desempenho, isso daí é fruto do que a gente vem fazendo no dia a dia. A gente vem tendo uma semana um pouco mais longa aí, né, pra gente trabalhar. A gente vem conseguindo trabalhar bem, pra quando chegar no jogo executar muito bem aquilo que a gente vem fazendo no treino. Então é que a gente possa continuar seguindo essa mesma pegada, que a gente sabe muito bem que esses próximos jogos aí vai ser bastante importante, né, pra decidir o título ou não. Mas eu garanto que a equipe está muito bem, a equipe dos últimos jogos que a gente vem fazendo, a gente vem mostrando muito bem o nosso futebol, aquilo que a gente tem de qualidade pra fazer dentro de campo. Então eu garanto que vai ser um grande jogo. Vai ser, com certeza, duas grandes equipes do futebol brasileiro, Atlético Mineiro e Palmeiras amanhã às 6h30, no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas.